Música Fala oi amiguinhos Oi amiguinhos Quem aprendeu a dirigir? Eu Seguindo a mamãe Aprendeu né Júlia Só uma vez que a moça ensinou lá Acabou Aquele carrinho é rápido É de bom pelo É de carro É verdade Vem, vem Vamos ali na frente agora Vamos aqui Rápido Pra frente Júlia Tá dando ré Rápido Rápido Tá pegando fogo Corre Júlia Tá pegando fogo Ixi Então vem Júlia Vamos lá Tá apagando fogo? Sim Esbarrou aí de novo? Vem pra cá Júlia Ai meu Deus Tá chegando muito perto De novo De novo Júlia Rápido Rápido Tá pegando fogo Tá vendo? Ele te obedece Ele te obedece Muito rápido Muito rápido Tá né Espera aí Vamos dar uma volta ali Segue a mamãe Vem, segue Vai rápido Muito rápido Vai muito rápido Ai meu Deus Tá muito rápido Vai rápido Vai rápido Tá feliz? Dá um grito E o grito de feliz? É Tchau, tchau, tchau. Fala, tô voltando, amiguinhos. Tô voltando, amiguinhos. Eu tô checando e vou falar rápido do meu carro. Muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Muito rápido. E se você não é inscrito? Me vê no canal e deixa o like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.